Que eu dormi de toca, que eu perdi a boca Que eu não tenho culpa e que no rango queijo quase me pegou Eu quero é bota, meu bloco na rua Brinca, bota pra de novo Eu quero é bota, meu bloco na rua Xinga, pra dar e vender Quem diga que nós estamos perdendo a boca Que não somos nada, que não temos culpa Caímos do galho que duramos, que de quase que pegou Eu quero é bota, meu bloco na rua Brinca, bota pra de novo Eu quero é bota, meu bloco na rua Xinga, pra dar e vender Eu quero é bota, meu bloco na rua Obrigado.